Agora você e sua família já podem morar em um lugar único, condomínio Greenville. O condomínio que já é um conceito de moradia em diversas capitais do país, agora aqui em Vitória da Conquista. Próximo a UESB, UFBA, Shopping Granville e Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Uma infraestrutura de fazer inveja, além dos espaços de eventos e lazer. Você vai morar em uma casa espetacular, com acabamento de primeira. Você nunca pagou tão barato para viver bem. Visite nosso estande de vendas na Olívia Flores.